Olha, 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 oh Greggs, oh Greggs, tenho uma novidade para te dar velho O que? Estás preparado mano? Ah pois é, para tu veres que eu quero me empenhar ainda mais Acordei de manhã cedinho, tive com o meu amigo Aureu Aprende-me a ensinar smoke no Mirage e no Inferno velho Ah pois é, olha, mete smoke na construção, no CT Flash, olha, vou-te meter uma flash para saís no filhete da puta do boiler Eu quero que até te espumas tudo Ah pois é, vamos ver Oh Greggs, agora que tu vais ver como é que é meter-se para ma king of the best Estou a ver, tem B1 Mais um Matei Um, dois, três Vai junto Vai junto Vai, bora Pera, 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 pera Aquela piscina, aquela piscina acho meu Vai caralho Clipai esta merda Clipai esta merda caralho Foda-se Oh para, para, para o jogo, para o jogo Para o jogo Para, CAMBIÃO CAMBIÃO Eu estou a ver, choc Mano Mano, tu está a esconder nada Mas tu abris pela puta da janela caralho Eu estou a me esconder Jesus putz Oh man, esconde caralho Tu estás a, é preocupado com a puta da freia caralho Oh man, ajudei de mandar um troll mano Oh man Não pica, não pica, não pica Olha para ai, vocês Oh man, vocês Oh man Vocês Oh man, eu nem ia falar a bem com vocês sério mano Eu estou a dizer Mano, estás no caralho mano Basa caralho Mas eu não consigo pensar se tu interlau Let's go, let's go Oh man, já se troca, siga Mano, faz o que tu queres Se quiser jogar para a frente, vai jogar para a frente Não puxou, não puxou, calma Mas vai Oh man Ai meu Deus Mano, eu vou foder o gajo agora Eu vou agora por de fode-lo mano Mano, ele não me chamou da Alize Mano Baila na Sor Baila na Sor Ah, já desce Mano, eu não me chamava pra Zagra Merda os cox agora, filha da puta Vê se eu morro, escralho Ah, não Ana, pica aqui Ah mesmo, o bolo daquele Já, as caixas dos 20k, não sei se viste Já NÃO NÃO Obrigado, meus poros Pino, Bora é o pinos Obrigado, é o meu Nespinho, cara Merda mais emoção, eu não faço essa merda mesmo assim, ó hu Liga aí meus pôrros! Chegamos aos 20k! Amei! Uhuuu! F***-se! Mano, eu... Eu tomo a passar com vocês mano EU SOU O IGAIÃO! SOU A TODA AS CRAWDS! ESPEITEM! F***-se! F***-se! V папa es! Está ok! Faça-se... Não f***-se! Colocce meti seei! Get out! Do hospital tonco... Mas ensuciu! Uma grande f***-se! Uma Sansımıu! Maintannostique! É fantástico! Quando temos a r legitimate Mas revoltamos que cada vez seja... Elacinação, como é a criação. Vamos lá. Olha lá meus palos! A gente está alguém下去 aqui. O que é que vai abrir ele? A gente está aqui dentro. Eu vou abrir ele. Não, 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 não. Estamos indo sair. Os que? Os que? O que? A gente não está aqui, apenas nós estamos indo. Foda-se, agora vai, agora vai desgudar Agora vai desgudar, agora vai desgudar Agora vai desgudar, man Alciano, deixa de fumar essa merda, pá Já me vi o CT, puto Roda, 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 roda tudo Roda tudo, pobre Foda-se Não dá, não dá, não dá Amém, eu dou uma merda, caralho Eu fiz isso, pá Não, mano, eu vou deixar de jogar com certa gente Não jogam mais, mano Vem garante, agora eu estou Esquece, não jogam mais, não jogam mais Acabou E o Feirão, muito obrigado pela tua subscrição Prime, mano, muito obrigado pela ajuda Não te esqueças de mandar a tua A tua Steam para os meus mods Que é para depois te adicionar, ok Ah, isto é para ti Dá-me jogos, meu porro Muito obrigado, velho Muito obrigado, mano Muito obrigado, mano Muito obrigado, mano Muito obrigado pela ajuda também A gente pelar de uma puta da bomba Para dizer o que é que estou a ver E não abrir Mas se calhar este jogo É nosso, caralho, pá Isto é o TRON DO CARALHO, pá E o Adélio é o que é que eu digo Mais de mim, caralho Isto é o TRON DO CARALHO, pá É o que eu sei, caralho Fora-te para esta merda, pá E este jogo era nosso, pá Damos do TRON DO CARALHO, pá Mas em que não tem noção O quanto do Natal é muito importante para mim Eu gostava Eu gostava de poder passar o Natal todo Na família toda junta É muito complicado Há pessoas que não conseguem entender Enquanto isto me deixei triste Pfff Obrigado Androx Obrigado Jorge Obrigado a todos Porque vocês são dias que as vezes Ah, vai agora picar Ah pá Mano Não é possível Não é possível jogar Não, 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 não